Música 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 Dana, o UFC ele se fundiu para todos os forcedores do Brasil uma enquete com os diversos homens brasileiros para que o público voltasse e eventualmente colocasse ou não desse a opinião para que colocasse um card do UFC Liu até que ponto isso foi considerado na hora de criar o card? That's a good question I don't know the answer to that question Jamie, you know the answer to that question? That's not good He's saying that the fans were able to vote on people that they wanted on the card How long before the card was made was that surveyed? He said, yeah, we looked at the survey saw what the fans wanted and built the card I don't know the answer to that question Tecnicamente, agora vocês também são nomes do Story Force e tem muita coisa boa no Story Force que poderia ser aproveitada no UFC como por exemplo as lutas femininas nós ouvimos uma vez uma declaração sua dizendo que luta feminina no UFC nunca você mudou de ideia? seria uma boa luta por cargo do UFC Liu e o nosso campeão do UFC Wario o problema é e eu digo isso o tempo é que não há muito boas para criar uma divisão para criar uma divisão é quase como a nossa heavyweight divisão foi há alguns anos pessoas perguntam se você fosse fazer uma super heavyweight heavyweight mas não há muito boas para criar uma super heavyweight divisão não há uma super heavyweight divisão e esse é o problema com o women's mixed martial arts vamos ver se o tema continua crescendo popularmente se o tema crescer em todo o mundo e se continuar em todos esses mercados Nós vamos ver quantas mais mulheres se tornam, você sabe, e se tornam muito partidos. Não é porque eu odeio ver as mulheres, mas porque eles não são tão bons fãs. Eu sou Fernando Calais e eu sou fanático por MMA. Meu nome é Mauri Bidet e eu sou fanático por MMA.